Ontem eu conversei com o Tenente Henrique Amaro sobre os trabalhos do 2º Batalhão da Polícia Militar aqui em Três Lagoas e toda a Costa Leste. Confira aí o saldo. Bom, e o assunto agora é segurança pública. Eu estou aqui no 2º Batalhão da Polícia Militar de Três Lagoas, que é responsável por manter a ordem em nosso município. E a gente vai falar aí do balanço, como foi o ano de 2020. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o Tenente Henrique Amaro. Qual que é o saldo que o 2º Batalhão tem aí de 2020? Bom, o saldo é positivo, extremamente positivo, por conta do empenho de vários policiais durante o ano de 2019, ação em conjunta entre todas as forças, inclusive forças externas, para colaborar com o número positivo de ocorrências, tanto na apreensão de drogas, apreensão de armas, mandado de prisão e pessoas conduzidas para a delegacia. O número de ligações, eles aumentaram e, consequentemente, o número de atendimento de ocorrências também. Agora, Tenente, houve também um número muito grande, significativo na questão da apreensão de drogas. O senhor tem esses dados? Sim, nós temos os dados. Comparativo entre 2019 e 2020, 2019 foram mais de 700 quilos de drogas apreendidas no ano, e 2020 subiu para quase 500, no ano de 2020, subiu para quase 5 toneladas de drogas, durante o ano inteiro. Esse fator, ele está relacionado com o trabalho em conjunto entre policiais da Força Tática, policiais da Inteligência, Rádio Patrulha, o Getan, policiais do Trânsito, todos envolvidos, porque a polícia não é uma força só que faz a segurança pública. Então, são várias forças envolvidas, inclusive bastante operação com a Polícia Civil, não só aqui em Três Lagoas, também em Água Clara, Brasilândia e Arapuá. Então, esse trabalho em conjunto, tudo foi colaborativo para subir o número de apreensão de drogas. Neste ano de 2020, também a gente pôde acompanhar aí o trabalho da Força Tática, do Canil e do Getan, ou seja, a Polícia Militar cada vez mais presente aqui no nosso município de Três Lagoas. É claro que o 2º Batalhão também é responsável por outras cidades, como o senhor mesmo citou. Para 2021, quais são as expectativas aí? Continuam nessas operações? Sim, o trabalho da Polícia Militar é único, né? Policiamento Ostensivo e Preventivo. Então, nós sempre vamos estar na rua, seja na área central, seja nos bairros, policiamento ostensivo fardado com a viatura, tá? Temos também a grande aplicação dos policiais de trânsito, que também não é apenas a parte criminal, temos que também ver a segurança no trânsito, né? Futuramente, nós vamos lançar os dados referentes aos comparativos de acidente de trânsito, notificações e todo esse fator positivo para a Polícia Militar se dá ao trabalho dos policiais que estão na rua, né? Se não fossem eles trabalhando na rua, a gente não teria esse resultado tão esperado. Então, a expectativa para o ano, para esse ano aqui, 2021, é manter o trabalho. Se está dando certo, a gente tem que ir investindo no que está dando certo, né? Ou seja, o trabalho em união, porque apenas uma força não faz resultado nenhum, né? Fala um pouco do número das ocorrências das prisões aí. O senhor tem o número dessas prisões que aconteceram no ano de 2020? Bom, 2020 foram 2.493 pessoas conduzidas para a delegacia. Mandado de prisão teve um número aproximado, comparativo com 2019, que foram de 313 pessoas presas por mandado de prisão. flagrantes teve um aumento significativo de 540 para 780, números aproximados, né? E termo circunstanciado, que é quando a gente encaminha para a delegacia, ele assume o compromisso de comparecer em juízo e é liberado. Isso é o termo circunstanciado. Subiu de 950 para 1.400. Esse foram os balanços das conduções, das conduções para a delegacia. O senhor tocou num ponto muito importante, que é a população também tem denunciado mais através do telefone 190. Ou seja, a população também já está cansada de tanta violência. É, tem essa situação também. O que colabora muito com o serviço policial são as denúncias, né? Porque a polícia, a cidade é grande, o número de viaturas é reduzido, então nós dependemos de denúncias. Ou seja, que a pessoa ligue no 90, ligue no disco de denúncia da Polícia Militar, através do WhatsApp também. E também tem uma outra opção que é o 181. A pessoa pode ligar de forma totalmente anônima. Não é aqui no batalhão que atende esse 181, ele é geral. A pessoa liga, ela registra que a gente aqui tem acesso. Então ela registra, formaliza a denúncia dela, não precisa se preocupar com o nome, que ela não vai ser identificada com o telefone que ela ligou, porque é totalmente anônimo. Nós vamos pegar essa denúncia e vamos trabalhar ela. E com isso, colabora também para a apreensão de droga, a gente prender traficante, ou seja, a famosa boca de fumo, que nem o vizinho, ele é obrigado a conviver do lado de um traficante. Então ele pode denunciar de forma anônima, que a gente vai tratar essa informação com total sigilo e com bastante cuidado, para não expor ninguém. Muitas vezes também em trabalho junto com a Polícia Civil. Dessa forma a gente sempre consegue bons resultados. Tá certo, né? Presidente, para a gente encerrar a nossa entrevista, Três Lagos parece que se tornou uma rota do tráfico de drogas e a gente tem cada vez mais apreensões de pessoas de tanto pelas rodovias e também até no ônibus, como a própria TVC já pôde acompanhar uma operação do canil. Três Lagos realmente está na rota do tráfico de drogas? Sim, está na rota, a rota vindo pela rodovia. Tem duas formas, ou através de denúncia, ou às vezes a gente monta a operação, ou a operação só pela Polícia Militar ou com outros órgãos, PRF, PRE, DOF, e a gente faz esse apoio juntamente com o canil. Também está tendo bons frutos. Outra coisa também, que eu acho importante relatar, relacionado ao ano que passou, ano 2020, foi um ano atípico, referente à pandemia. Só para comparar 2019 com 2020, 19 foram 194 apoio a outros órgãos. Olha a diferença. Para 2020, 448. Então, de 190 subiu para quase 450 apoios. Então, praticamente todos os dias, nós empenhamos uma, duas, três viaturas dependendo para apoiar Vigilância Sanitária, Ministério Público, para a questão da pandemia. E esse trabalho continua também em 2021, já que ainda estamos vivendo na pandemia. Sim, vai continuar, vai continuar. E mesmo com esse apoio, tirando a viatura da rua para apoiar esses órgãos, nós temos bons resultados. Então, isso não foi o fator para diminuir a nossa produção. Tá certo, Tenente. Muito obrigado pelas informações. Tá aí o telefone da Polícia Militar aqui de Três Lagos II, o batalhão é 190. E lembrando, como o próprio Tenente disse, a Polícia Militar também está prestando apoio nessa questão da fiscalização contra essas aglomerações que estão proibidas. Tchau.